A operação é realizada pela Polícia Civil através da Delegacia da Mulher da 5ª SDP, com o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil, COPE e DENARC. Durante a quinta-feira, deram cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Pato Branco, em desdobramento das investigações referente aos crimes de homicídio e estupro ocorridos em Pato Branco no último fim de semana. Segundo a polícia, durante as diligências, chegou informações do paradeiro do suspeito no interior do município de Clevelândia, em área isolada e de difícil acesso próximo à mata, que foi utilizada como abrigo para a fuga. Por isso, foram realizadas buscas durante todo o dia, inclusive com o apoio aéreo do helicóptero da Polícia Civil de Santa Catarina, NOC e da Polícia Militar de Pato Branco, que encaminhou todas as forças táticas. Porém, não foi possível localizar o suspeito em Clevelândia. A delegada Franciella Alberton explica que a polícia segue trabalhando no caso. Informações do local de buscas encaminhadas à imprensa nesta manhã de sexta-feira. Informamos que a Polícia Civil ainda está em buscas pelo suspeito. Realizamos diligências no interior de Honório Serpa, mais especificamente entre a linha Madureira e a linha Gramados, local onde o suspeito foi visto pela última vez durante essa madrugada. As equipes da Polícia Militar também estão auxiliando aqui nas buscas. Pedimos que os moradores da região, caso percebam, visualizem alguma movimentação estranha, que informe imediatamente a polícia, porque todas as informações estão sendo checadas. O suspeito está embrenhado na mata, está sem alimentação, sem água. Com essa chuva, com esse tempo chuvoso, ele deve buscar abrigo. Também busca informações sobre sua localização, porque moradores nos repassaram essas informações, o que indica que ele está perdido sobre a sua localização, mas que ele tenta, a princípio, chegar no município de Coronel Vivida. Todas as equipes policiais estão empenhadas nessa busca. Então, pedimos auxílio dos moradores, que se algum indivíduo, se esse indivíduo chegar na residência pedindo água, pedindo comida, ou pedindo informações sobre sua localização, que imediatamente repassem essa informação para a Polícia Civil, porque é através dessas localizações que a gente tem feito o acompanhamento e rastreamento desse suspeito. Acreditamos que em breve será possível sua localização, graças a esse apoio dos moradores, e que as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar permanecerão em buscas até que ele seja localizado.